Nós vamos te contar uma história agora que vai causar aflição em muita gente. Porque é o seguinte, a gente trabalha 30 dias no mês pra que lá no quinto dia útil o salariozinho da gente chegue ou então paga em duas parcelas, né? Tem patrônico que paga dia 15 e dia 30, você recebe teu salário achando que vai chegar com ele em casa. Mas de repente fica sem nada. Olha o desespero. Daniela Calçavara, um ótimo dia pra você. Foi exatamente o que aconteceu com uma jovem aí na região de Londrina, né? Por quê? Bom dia, Riva Aroli, bom dia a todos. Exatamente isso, Riva. A moça tinha acabado de receber o salário, estava com o dinheiro todo dentro da bolsa que foi levada por dois assaltantes. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que eles chegam. Ela estava ali sentada, distraída, mexendo no celular. Os dois chegam e dão voz de assalto. Um deles estava com uma arma de fogo, o outro com uma faca. Ela, claro, nem esboçou nenhum tipo de reação. Entregou logo a bolsa, o celular também e fugiu correndo muito assustada. Foi pedir ajuda na polícia. Os policiais fizeram ali uma varredura pelo local. Infelizmente não encontraram ninguém. Mas aí identificaram que tinha câmeras de segurança nas proximidades. Então pegaram essas imagens e agora estão fazendo essa divulgação na tentativa de identificar os dois assaltantes que levaram, como você disse, Riva, todo o salário dessa trabalhadora. É contigo. Olha, você está vendo a informação de novo, hein? O que nos parece parada em um ponto, esperando para poder ir para casa. Gente, simplesmente vêm os bandidos. E olha o desespero da mulher, porque tem um agravante nas histórias em cima da mulher. Elas têm que se defender também contra supostos crimes sexuais. Você vê que o camarada chega, empunha a faca, mas vai passando a mão na mulher e o desespero dela para tirar a mão do criminoso, que acaba levando a bolsa. Dois jovens assaltantes, como você percebe, em cima dessa jovem também, que depois corre desesperada. Olha o desespero dela aqui, o camarada passa a mão para tentar pegar celular e ela se debate a todo momento para tirar de longe. A preocupação da mulher não é apenas em perder algo, mas ainda ser vítima da violência que acontece contra a mulherada, e a torto e a direito. Impressionante o que aconteceu. O que nós estamos mostrando para você, mais uma vez, nas imagens aqui da tela da RIC TV Record, uma imagem de câmera de segurança que flagra a violência diária que as mulheres enfrentam por todos os locais espalhados Brasil afora. É uma preocupação bastante grande. A gente precisa pensar em soluções imediatas para defender a mulherada. Porque do jeito que está, amigo, é quase impossível ser brasileiro hoje. Ser mulher, então, a situação é ainda muito pior. Mas a gente tem que acreditar que as coisas vão mudar e que um dia vão respeitar as mulheres. O desespero dela correndo no meio da rua, ele mostra bem como todo brasileiro se sente hoje.